Chegando pra você o nosso Quiz MPP, é um quadro aqui do Matemática pra Passar, que toda segunda e quarta tem uma questão, e na terça e na quinta tem a correção nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, e a correção de hoje é uma questão de conjuntos da Banca FGV, pra você não errar mais. Vamos lá ver qual era essa questão? Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Sempre que você for começar a resolver, use o método dos cinquenta pra interpretar. O que é o método dos cinquenta? É a primeira técnica que nós ensinamos no método MPP, que é o nosso método de ensino, onde você aprende a interpretar. Vamos lá. Em um grupo de pessoas, vinte e oito, opa, vamos aí, vinte e oito falam espanhol, vinte falam inglês. Sabe-se o quê? Quatro pessoas não falam nenhum desses idiomas. E que vinte e quatro pessoas falam apenas um desses idiomas. O número de pessoas desse grupo é... Aí você, meu Deus, olha só, galera. Ele tá falando aqui, ó, que tem vinte e oito pessoas que falam espanhol, vinte falam inglês, quatro não falam nenhum desses, e fala que vinte e quatro falam apenas um. Quando ele diz que vinte e quatro falam apenas um, ele acabou de afirmar pra gente que existe a interseção. Todo problema de interseção é de conjuntos. Ó o método dos cinquenta aí. Ó, então eu já sei que é um problema de conjuntos, e probleminha de conjuntos, eu monto a... eu monto o diagrama. Só quando a gente... quando pede a interseção a gente já vai direto, né? Mas nesse caso, vamos montar o diagrama. Deixa eu montar o diagrama aqui pra você ver legal. Opa, calma aí que não tá legal. Montar o diagrama aqui pra você ver legal. Tá? Agora você vai ver legal. Show. Bolinha, bolinha. Beleza? Então vamos lá. Aí tem a galera do espanhol, né? Tem a galera do inglês. Show. Aí ele fala que vinte e oito falam espanhol, vinte falam inglês, né? Quatro não falam nada. Quatro estão aqui do lado de fora. E aí ele pede... Fala que vinte e quatro falam apenas um desse idioma. Galera, apenas um desse idioma é a galera que tá aqui e aqui. É a soma deles. Beleza? Aí ele pede o número de pessoas do grupo. Ou seja, ele quer encontrar o total. Nesse exato momento você deve estar falando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, se você não sabe a lei de interseção, bota a letra. Eu vou botar aqui, ó. Vou botar que aqui é A. Vou botar que aqui é B. E aqui é C. O total, que é o que ele busca, família. O total, vou botar aqui embaixo. O total vai ser o A, mais o B, mais o C, mais quatro. Vou separar isso pro inimigo não agir. Que é o inimigo, Renato. É o cara da banca. Tá doido pra agir. Total vai ser eu somar o A, o B, o C e o quatro. Show de bola? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem cá, vem com o pai, ó. Fazer minha divisória. Tranquilão. Agora vem cá, galera. Vou até sair daqui pra ficar melhor. Repara uma coisa. Quem é esse vinte e oito aqui? Você vai ter que fazer, ó. Quem é esse vinte e oito? É o A mais o B. Então, galera, ó. A mais B é igual a vinte e oito. Show de bola? Cara, quem é esse vinte aqui? É o B mais o C, concorda? Então, B mais C é igual a vinte. E ele falou que vinte e quatro falam apenas um desses. Ou seja, o A mais o C é vinte e quatro. É igual a vinte e quatro. Aí, nesse momento, você deve estar falando, meu Deus, Renato, o que eu vou fazer? Galera, anota esse bizu que ele é muito poderoso. Toda vez que você tiver três equações, né? Você tem três equações ali. e que tem duas letras somando só, pode ver que todas elas estão se ligando, né? Vou até melhorar. O bizu é esse. Toda vez que você tiver três letras e elas estão sendo somadas dois a dois, duas a duas, você vai fazer isso aqui. É o caso, ó. Eu tenho três letras. Eu tenho a letra A, a letra B e a letra C. E elas estão sendo somadas duas a duas, ó. A mais B, B mais C, A mais C. Tá vendo? Você vai fazer isso aqui, ó. Se liga. Você vai somar todas as equações. Um A mais um A dá dois A. Um B mais um B dá dois B. Um C mais um C dá dois C. Igual essa soma aqui, que é 24, 44, 64, 72. Show de bola? Ó, tá começando a fazer sentido, porque eu tenho que achar A mais B mais C. E aqui tá dois A mais dois B mais dois C. E agora, o que é que eu faço, Renato? Cara, divide geral por dois aqui, ó. Aí, olha que lindo. Vou sair. Olha que lindo. A mais B mais C igual a 36. Show? Mas, Renato, não tem essa resposta. Agradece a Deus. Por quê? O inimigo ia agir, né? Porque essa não é a resposta. O total, na real, galera, quem é o total? O total, na real, é A mais B mais C mais 4. Ou seja, vai ser 36 mais 4, que dá... 40. Morreu. Opa, não saiu o 40 aqui? Deixa eu botar o 40. 36 mais 4, que é 40. Show de bola? Então, qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da vitória. Letra A. Esse foi o nosso Quiz MPP. Curtiu, cara? Já deixa o teu like aqui e coloca aí se eu te ajudei com essa questão, com esse grande bizu. Isso daí, na real, é um probleminha no primeiro grau que você consegue desenvolver muito bem aqui no Meta do MPP com a gente. Show de bola? E, ó, esse macete está dentro do nosso curso da PM Amazonas. Foco na banca FGV. Se você quer ter acesso a esse macete muito mais, cara, aqui embaixo, no link, tem o link do nosso curso na descrição. Clica, vem fazer parte do grupo de 5%, que é o grupo de alunos da nossa plataforma, que tem o nosso suporte, tem o passo a passo. Se tu tiver alguma dúvida, cara, eu sei que tu tem dúvida, tu vai poder mandar abaixo de cada aula, tem onde mandar. Então, vem com a gente pra gabaritar. São mais de 300 questões resolvidas em vídeo por mim, pelo Marcão, totalmente focado na interpretação e resolução das questões. Show de bola? Chega de ficar cheio de teoria. Vamos juntos gabaritar essa parada, beleza? Ó, então, ó, tô ficando por aqui. Foi um grande prazer. Esse nosso quadro, Quiz MPP, aqui no nosso canal Matemática pra Passar. Esse é o canal Matemática pra Passar. E aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Tamo junto, pra cima deles, sem deixar o inimigo agir e matemática é pra passar. Até uma próxima aula, que seja lá no grupo do 5%. Um abraço, até lá.